Numa dessas idas lá à praia, nós chegamos lá, a minha esposa começou a nadar, foi entrando, foi adentrando água dentro, né? Eu achei que estava nadando rápido demais, achei aquilo muito estranho, tentei chamar ela, ela não ouviu. Então eu fui atrás dela, comecei a nadar também, fui atrás dela. O que eu percebi é que a gente tinha entrado numa correnteza. Quando eu alcancei, quando eu consegui alcançar ela, ela já estava bastante lá no fundo. E aí a gente começou a tentar voltar, tentar nadar de volta. E depois de um determinado tempo, a gente estava na realidade numa correnteza forte e a gente não conseguia voltar, a gente só ia mais para o fundo. Começou a baixar um cansaço, bateu aquele cansaço. E por fim o cansaço acabou se sobrepondo à vontade de permanecer ali. E eu comecei a... Ela, minha esposa, ela afundou, porque ela já não estava mais aguentando. Aí eu mergulhei, consegui pegar ela, trouxe ela para cima. Mas nisso que eu trouxe ela para cima, ela começou a... Ela entrou em pânico e me empurrou para baixo para tentar apoiar, né? Se apoiar e levantar a cabeça, colocar a cabeça fora d'água. Mas com isso daí, me jogou para baixo, né? E a essas alturas eu não tinha mais força. Aí eu já realmente tinha desistido. Eu não sei quanto tempo durou isso, entende? Eu simplesmente fui afundando, afundando. Eu não sei quanto tempo durou. Mas isso depois de um determinado momento, não sei quanto tempo, eu me percebi que eu estava flutuando, assim, a uns quatro metros, mais ou menos, acima da água. E acho que aquilo estranho, né? Eu fiquei olhando, não estava entendendo. Eu não conseguia fazer conexão com nada. Era uma situação muito bizarra para mim. E, de repente, eu comecei a perceber, eu comecei a ver imagens e começou a passar como se fosse um filme da minha própria vida. É um filme de tudo, de todas as circunstâncias que tinham ocorrido na minha vida. E isso vinha desde a minha adolescência, desde a infância. Vinha numa ordem, assim, cronológica, em blocos. Era sequencial, era uma coisa linear, mas, ao mesmo tempo, era em bloco. Era muito rápido, vinha muita coisa, mas eu entendia tudo, tudo. Era interessante, como se eu estivesse lendo um livro em alta velocidade. Vinha tudo, as imagens, via tudo. E tinha um fato interessante, que era a parte emocional, a parte de empatia. Eu percebia todas as emoções das circunstâncias, do contexto que eu estava vivendo, vivenciando ali. Eu apenas observava. Para mim, aquilo era tudo como se fosse um filme mesmo. Mas só que eu percebia, eu sentia as minhas emoções quando aconteciam determinadas situações. Então, eu tinha uma determinada vivência, uma determinada situação que eu estava vivendo lá. E eu sentia a emoção daquele momento. Mas, mais do que isso, eu sentia a emoção do outro. É diferente quando a gente fala assim, ah, eu estava conversando com alguém e percebi que essa pessoa ficou com raiva ou ficou feliz. É uma percepção, né? Mas, nesse caso, não. Nesse caso, era o sentimento do outro mesmo. Vinha tudo imolado. Eu percebia o meu sentimento, percebia o sentimento do outro. E isso, de uma forma muito profunda. Desde situação simples até as situações mais complexas. Desde lá da infância, brincando com outros meninos, até já adulto. Eu tive essas vivências. Veio passando isso. E de uma forma muito rápida. Isso passava de uma forma muito rápida. E aí, eu estou naquela situação e, de repente, eu comecei a perceber a minha esquerda. A uns seis metros acima de mim, à minha esquerda, eu percebi que tinha um... Era como se fosse um portal. Era um portal, mas era como se tivesse... Ele não tinha moldura. É como se fosse recortado no céu, recortado no ar. Como se tivesse aquilo flutuando no ar. Não tinha moldura. Era uma luz branca, difusa, muito suave. E era agradável, era envolvente, era muito agradável. E aquilo me atraía lentamente. Eu lentamente me sentia cada vez mais atraído. Atraído no sentido mesmo de me aproximar. Eu ia me aproximando devagarinho. Eu ia flutuando em direção àquela luz. E quanto mais eu me aproximava, mais eu percebia um sentimento... Era um sentimento difícil de explicar. Era uma êxtase, uma paz muito profunda, uma vasta, muito grande, uma imensurável harmonia. É como se eu tivesse uma harmonia em todo o universo. Eu estivesse em harmonia com o universo. Como se tudo estivesse na mais perfeita ordem. Estivesse tudo em equilíbrio, na mais perfeita ordem. Era uma paz. É algo que eu realmente não consigo explicar. É difícil colocar isso em palavras. E eu estava sendo atraído para aquele portal. E quanto mais eu me aproximava do portal, mais intensificava, mais forte, mais impactante eram aqueles sentimentos. Era um conjunto de sentimentos. Eu nunca encontrei... Na realidade, isso já aconteceu há 30 e poucos anos, 36 anos. Eu nunca encontrei uma palavra que pudesse expressar ou pudesse fazer uma analogia com o estado de reogismo, de êxtase. Que eu me encontrava naquele momento ali. Eram sentimentos muito fortes, mas muito fortes mesmo. E eu estou sendo, assim como, arrastado, sugado para aquele portal. E, de repente, eu percebi uma movimentação na água. A movimentação na água é que me chamou a atenção. Porque eu estava alheio. Até esse momento, eu estava alheio a tudo. Tudo mesmo. E aí eu percebi aquela movimentação, aquela agitação na água. Eu percebi que era minha esposa, que estava muito aflita, se debatendo na água, tentando se manter em cima da água. Eu não estava conseguindo se manter ali. Ou seja, aí a minha atenção se voltou para ela ali, naquele ponto ali. Mas eu continuava magnetizado mesmo pelaquela luz. Eu continuava simplesmente encaminhando para aquela luz. Mas aí, nesse momento, eu entendi. Não é que alguém falou. Eu não vi ninguém, não ouvi voz. Não tinha nada disso. Foi apenas o entendimento. Havia uma escolha. Eu podia fazer uma escolha. Tinha uma escolha. Não era nem eu podia fazer. Eu tinha uma escolha. Eu tinha que fazer uma escolha naquele momento. Ou eu simplesmente me mantinha neutro. E, com isso daí, eu iria continuar caminhando para aquele portal. Ou, então, eu tinha que decidir voltar e ajudar a minha esposa. Olha, sinceramente, essa foi a decisão mais difícil que eu tomei em toda a minha vida. Pode parecer estranho, porque ela é minha esposa. Eu tinha que voltar e ajudar ela. Mas, eu tinha que renunciar a toda aquela paz do universo, a toda aquela harmonia e voltar. Até hoje, quando eu falo isso, não impacta. Até hoje, eu sinto que, caramba, aquilo não tem explicação. Aquilo não tem palavras que a gente possa mostrar o que é, o que a gente estava sentindo. O que eu estava sentindo naquele momento. Mas, no momento que eu optei, no momento que eu pensei em ajudar a minha esposa, foi de imediato. Eu já estava embaixo d'água. Gostou deste vídeo? Ele é apenas um recorte. Assista ao vídeo completo aqui na descrição. Deixe seu comentário, seu like, inscreva-se no nosso canal. Também aperte o sininho para ficar sempre ligado nos nossos conteúdos. Aqui no nosso canal, nós falamos sobre a consciência. Eu, você, o ego, o selfie, os vários corpos, além do corpo físico, a projeção da consciência, experiência de quase morte, a evolução e muitos outros assuntos. Navegue pelo nosso canal e aproveite.